Apresento dois canais para se inscreverem e curtir deixando seu like. Primeiro é o canal de games para você visitar e se inscreverem e curtir. O outro canal são livros de diversos assuntos para vocês terem uma boa leitura. Se inscrevam e curtam esses canais. Os links estão na descrição abaixo. Livro. Herança da Paixão. Capítulo 1. Ele for enganado. A compreensão do fato foi como um murro violento no rosto. Era como se Jack pudesse sentir o ardor da agressão. Chegou a levar a mão ao queixo, como para acariciar um local ferido. Mas, dessa vez, o soco não viera de seu pai bêbado, nem fora uma bofetada vinda de uma mulher zangada que se recusava a crer que ele estava sendo sincero ao dizer que partilharia sua cama, mas jamais seu coração. Dessa vez, o golpe viera de Jaime e Peter Galaguer, seus melhores amigos. E a agressão viera na forma de Lisa Zero Malley. Não tinha dúvidas de que o casal sabia que Lisa estaria lá. Tinha planejado tudo, sabendo que ele não se negaria a substituí-los na reunião para o Comitê de Artes em prol das crianças pobres. A alegação que usaram para convencê-lo foi a impossibilidade de viajar, devido à gravidez de Jaime, como ela própria observara, já que seria o artista certo para fazer o discurso final. Além disso, é claro, havia a intenção, agora evidente, de reuni-lo a Lisa mais uma vez. A boa e antiga amiga parecia saber, apesar de seu silêncio, que aquele fogo intenso ainda ardia entre Jack e Lisa. No entanto, ela não sabia que agora era tarde demais. Ignorando a súbita pressão no peito, ele continuou a olhar para a mulher que tentará esquecer. Podia ver seus cabelos dourados e brilhantes, seus olhos verdes como folhas novas numa videira. Lisa estava mais linda do que nunca, e ele tivera três longos anos para lembrar-se de sua beleza incrível, da maciez de sua pele, da delicadeza de sua voz. As recordações voltaram mais uma vez, levando-o para a sua última noite de paixão com Lisa, quando ela lhe confessara seu amor, naquela noite, Jack chegará a sentir dor e alegria por estar no limiar da decisão mais importante de sua vida, por chegar a ter esperança de que pudesse partilhar sua vida com alguém. Com ela, um arrepio o fez voltar à realidade. Respirou fundo e aproximou-se da janela, vendo a neve cair devagar. Precisava controlar as emoções. No entanto, era praticamente impossível deixar de comparar o frio lá de fora com aquelas tardes amenas de outono em Nova Orleans, três anos atrás. Era muito difícil não se lembrar da noite em que Lisa saíra de sua cama e de sua vida, sem explicações, sem despedidas, levando um pedaço de seu coração. Jack sentia-se outra vez um tolo. Pior ainda, mentira para si mesmo, pois, mesmo depois de tanto tempo, não conseguirá esquecê-la. Como se tivesse sentido o olhar intenso de Jack, Lisa voltou-se. Seu sorriso desapareceu e seu rosto tornou-se pálido. A julgar pela reação imediata, ela também não o esquecera. Uma voz interior o alertava, porém, precisava ser esperto o suficiente para sair dali o mais rápido possível. As lembranças continuavam, brincando em sua mente. Na primeira vez em que se encontraram, Lisa o achará grosseiro. Sorrindo por dentro, ele caminhou até junto dela e murmurou, Olá, Lisa, Jack, a voz não era mais do que um sopro, que despertou imagens sensuais e inquietantes. Como se desesperara? Como procurar aquela mulher durante as primeiras semanas que se seguiram a seu desaparecimento repentino? E como se condenara por ter sido tolo para não entender os motivos dela? Afinal, estava claro, Lisa se fora porque não o queria mais. O tempo ajudara a curar-se, relegando seu romance com Lisa a um plano mais distante, transformando-o numa recordação doce que lhe seria muito grata na velhice. Hoje, porém, que surpresa, ela prosseguiu, agora num tom mais frio. Espero que seja uma surpresa agradável. É claro que sim. Lisa ofereceu a mão, também fria. Aquela postura distante fez Jack lembrar-se mais uma vez da primeira vez em que se viram, quando Lisa fez questão de manter-se fora de alcance. Uma técnica parecia tão ineficaz no passado como agora. Sorrindo de leve, ele tomou-lhe a mão e beijou-a com suavidade, adorando o leve tremor que sentiu naqueles dedos macios. Quando percebeu que ela procurava livrar-se, puxou-a de leve e beijou-lhe o rosto, procurando deixá-la nervosa. O efeito foi mútuo, porém, Jack sentiu um calor sufocante. Mas o orgulho falou mais alto e ele resolveu levar adiante a brincadeira, apesar de saber que poderia machucar-se. Acariciou os cabelos dela com ternura e murmurou, já faz muito tempo. É, faz, sim. O que você está fazendo aqui? Lisa procurava controlar o tremor na voz. Vim para me encontrar com os membros do Comitê de Artes em prol das crianças pobres. Ora, mas está é uma reunião exclusiva para membros do Comitê. Sou membro desde a noite passada. Não estou entendendo. O Comitê foi formado há quase um ano e já estamos no final da campanha para arrecadação de fundos. Como membro, aprecio sua oferta, mas acho que já é um pouco tarde para arranjarmos novos associados. Deve estar havendo algum engano. Não há engano nenhum, minha querida. Um mal-entendido, talvez. Sei que não há vagas no Comitê. A não ser que você queira ser voluntário em algumas atividades para levantamento de fundos. Posso colocá-lo em contato com as pessoas corretas para isso, se quiser. Acho, até, que vou apresentá-lo a Jane Burke agora mesmo. Ela está encarregada de... Já que tomou-a pelo braço. Não há engano algum. Estou no Comitê. Substituindo Peter, mas, ele e Aimé não puderam vir. E você sabe como Peter é responsável. Pediu-me para fazer-lhe este favor e não recusei. Não havia por que dizer a ela que desconfiava da armação dos amigos para aquele encontro. Há algo errado com Aimé? Não. Ela está bem. No entanto, esta gravidez parece um pouco mais difícil do que a anterior e o médico a aconselhou a não viajar. Entendo. Bem, foi ótimo, Peter, ter pedido a você que o substituísse. Lisa voltava a falar com seu tom profissional. Entretanto, acredito ter sido excesso dizê-lo da parte dele, tudo está sob controle. Vou dizer a Peter, quando houver oportunidade, que você não precisa ficar no lugar dele. Jack riu antes de comentar, vejo que não perdeu seu traquejo, querida. Na verdade, está melhor. Como assim? Falo de sua capacidade de dispensar um homem, de fazê-lo entender que não precisa dele. Não costumo fazer isso. É claro que faz. Ergue esse seu lindo queixo e olha com esse seu gelado os olhos verdes. Jack, eu não. É isso sim, meu amor. Seu olhar diz tudo. Sempre admirei esse seu jeito de mandar um homem sumir sem sequer ter necessidade de abrir a boca. Lisa apertou os lábios. O modo como olhou só comprovava o que Jack acabará de lhe dizer. Então, talvez fosse bom se pudesse compreender a mensagem. Completou. Fria. Vejo que isso também não mudou. Lisa arqueou as sobrancelhas. Altiva. Jack prosseguiu. Quando o olhar não funciona, você usa essa língua afiada. Para ser honesta, devo dizer que você tem bastante imaginação. Talvez fosse melhor se começasse a considerar a ideia de ser escritor de frases pitorescas em vez de escultor. Ele tornou a sorrir. Não sei se ainda se recorda, mas às vezes minhas esculturas podem levar à criação de fantasias. Você chegou a me ajudar bastante com uma delas. Ela sentiu o rosto corar ao lembrar-se da tarde em que Jack se dispusera a ensiná-la a esculpir. Jack se lembrava-se muito bem de como a lição terminara, numa paixão arrebatadora, que quase os levará à loucura. Percebo que se lembra, ele comentou, malicioso. E eu percebo que você não mudou em nada. Um cavaleiro jamais procuraria embaraçar uma mulher dessa forma. Mas, minha querida, você se esqueceu de que não sou um cavaleiro? Sou francês. Lembra-se. Lisa olhou-o com raiva. Jack riu mais ainda, fazendo com que a expressão dela ficasse ainda mais fria. É melhor reservar seus olhares duros para outra pessoa, Lisa. Eles não funcionaram comigo há três anos, e com certeza, não vão funcionar agora. Seu ego também deve ter se expandido bastante nesse período. Aceito isso como um elogio. Mas não foi essa a minha intenção, já que tornou a pegar a mão de Lisa e a levá-la aos lábios. Beijou-lhe os dedos com suavidade, sem desviar os olhos do rosto frio. Preciso mudar sua opinião sobre mim. Então, murmurou, cheio de intenções. Talvez, vendo-me trabalhar a seu lado neste comitê beneficente, consiga descobrir certos detalhes em meu caráter que lhe agradem. Olhe, Jack, eu, ah. Aí está você, Lisa. Estou procurando há tanto tempo. A voz masculina fez Jack voltar-se para ver quem falava com ela. Lisa soltou a mão que ele retinha para voltar-se e cumprimentar o rapaz que se aproximava. Olá, Robert. Sinto muito, mas acho que acabei me esquecendo do café que ia pedir para servirem. Não se preocupe com isso. Já providenciaram. Ele voltou-se para Jack e abriu um sorriso, apresentando-se. Robert Castaírs. Sou co-diretor do comitê. E estendeu a mão ao outro. Jack Gaston, o novo co-diretor. Castaírs ergueu as sobrancelhas, sem entender, fazendo com que Lisa explicasse. Jack está substituindo Peter. Os Galaguer não poderão fazer parte do comitê este ano. Peter pediu para que Jack ficasse em seu lugar. É sempre bom conhecer um amigo de Peter. Robert comentou, continuando a sorrir. Jack analisava-lhe as roupas, os dentes perfeitos, o olhar carinhoso dirigido a Lisa. Certamente suas intenções para com ela iam além das atividades do comitê. Gaston, Castaírs repetiu, observando o outro. Esse nome me parece familiar. Talvez Lisa tenha mencionado nossa velha amizade. Jack falava com ironia e fitou-a com jeito maroto. Jack é um artista. Ela explicou, não se deixando abalar. Alguns trabalhos seus estiveram em exposição na Galeria Galaguer, há algum tempo. Você deve tê-los visto, é claro. Agora me lembro. Você é escultor. Gostei muito de seu trabalho. É bastante expressivo, também acho. Jack não via necessidade de ser modesto agora. Como pode ver, Lisa falava com sarcasmo. Já que não sofre de falsa modéstia, Castaírs riu, não seja tão rude com ele, Lisa. Afinal, a autoconfiança é uma qualidade apreciável. Vi sua exposição na primavera passada, Gaston, e fiquei bastante impressionado, como já disse. Gostei demais de uma peça, um no feminino, obrigado. Sei a que peça se refere. Chama-se La Femme. Também gosto dela. Acho que isso explica por que minha oferta para comprá-la foi recusada, e a sua não foi a primeira oferta que recusei. Essa peça faz parte de minha coleção particular e não está à venda. Na verdade, nem mesmo permito que seja exposta, mas Peter insistiu muito e acabei concordando. Quem sabe, um dia, se eu também insistir muito, consiga convencê-lo a vendê-la. Gostaria de acrescentá-la à minha coleção de obras de arte. Posso lhe assegurar, desde já, que faria uma oferta tentadora. Mesmo que Jack não tivesse sua costumeira versão por ricos que pensam poder comprar qualquer coisa, não teria simpatizado com Robert Castaíres considerando apenas o modo como ele olhava para Lisa. Pense a respeito. Castaíres insistiu, entregando-lhe um cartão. E ligue para mim, caso venha a mudar de ideia. Não espere por isso. Jack ignorou o cartão e, tirando proveito de sua alta estatura, olhou o outro de cima, com desdém. Sabe, eu estava apaixonado pelo modelo que posou para aquela estátua. Posso imaginar. Mas é sempre conveniente não misturar os sentimentos com os negócios. É verdade. Mas a moça que posou nada tem a ver com os negócios, certo? Ela foi muito especial para mim. O olhar de Jack voltou-se para Lisa, na recordação daquela tarde úmida em Nova Orleans, quando ela posou para seu trabalho em gesso. Ainda podia sentir as mãos do material frio, que se amoldava entre seus dedos formando ventre, seios, quadris, coxas, tais pensamentos, vindos do passado, tiraram Jack da realidade por instantes. No entanto, quando seus olhos encontraram os de Lisa, viram neles o mesmo desejo. Ela também se recordava, e isso encheu-o de um prazer intenso. Como eu dizia, Gaston, Robert prosseguia, alheio ao que se passava. Lisa sentia um tremor percorrer-lhe o corpo e queria dominá-lo antes que se tornasse evidente. Já foi um choque entrar naquela sala e encontrar Jack. Agora, o ambiente parecia arder como uma fornalha. A realidade distanciava-se de seus pensamentos. As palavras de Castaírs mal chegavam a seus ouvidos. Há três anos abandonar a Jack e mudará-se para Chicago, a fim de começar uma vida nova. No entanto, para ele, o tempo parecia não ter passado. Seus cabelos claros e levemente ondulados eram os mesmos. O rosto anguloso e viril continuava com a expressão sensual e maliciosa de antes. Seu sorriso charmoso ainda a encantava. E os olhos? Aqueles maravilhosos olhos cheios de vida, que tanto atraíam todas as mulheres, guardavam o mesmo brilho vivido e claro que ela tanto amara. Aqueles olhos fitavam na gora, intensos, fazendo seu corpo estremecer como antes. Eram capazes de paralisá-la, de subjugá-la. De repente, a boca de Jack abriu-se num sorriso malicioso e Lisa sentiu como se um estranho encanto tivesse sido quebrado. Era como se ele conhecesse todos os seus pensamentos, como se pudesse ver além de seus olhos, e isso incomodava a, deixando-a pouco à vontade. Afinal, Jack fazia uso desse seu poder sobre as mulheres para poder tê-las, todas, a seus pés. Precisava livrar-se das recordações do passado maravilhoso que viverá com ele e voltar à realidade. Mesmo assim, se mudar de ideia, é só ligar, Robert insistia, falando da escultura e colocando seu cartão nas mãos de Jack. Então, consultando o relógio, voltou-se para Lisa. É melhor iniciar logo a reunião, também acho. Vá na frente e ocupe seu lugar à mesa. Estarei lá num minuto. Quero ainda trocar umas palavras com Jack, está bem. É bom ter você conosco, Gaston. Quando outro homem se foi, Lisa sentiu uma tensão incrível. Aborrecida consigo mesma pelas recordações que Jack ainda era capaz de lhe provocar, respirou fundo e procurou acalmar-se antes de encará-lo. Escolhendo seu tom mais profissional e distante, foi clara, quero apenas lhe dizer que não há nenhuma necessidade de que permaneça nesta reunião. Além do mais, acredito que a consideraria uma perda de tempo. Portanto, perda de tempo? Ele repetiu. Peter e Aimé me disseram que o serviço realizado pelo comitê é muito importante. E é. Mas, então, não seria perda de tempo se eu tentasse ajudar. Acho que consideraria aborrecido e... Nada em que você esteja envolvida seria aborrecido para mim, querida. De novo aquele sorriso galante ardor abriu-se nos lábios dele, irritando-a, desconcertando-a, pare de me chamar assim, reclamou, zangada. Cerrou os olhos por instantes, tentando recobrar o equilíbrio que ele tinha capacidade de abalar. Depois, mais calma, murmurou, eu sinto muito. Foi um choque vê-lo, para mim também foi. Pela primeira vez, a expressão dele tornava-se séria. Nas primeiras semanas, depois que você partiu, fiquei, fora de mim. Tive medo de nunca mais voltar a vê-la. E quando, mais tarde, percebi que não queria que eu a encontrasse, desisti, Lisa teve que engolir em seco. Não entendia como as palavras dele podiam doer tanto. Era melhor, entretanto, colocar a dor de lado e procurar lidar com ela mais tarde, quando estivesse sozinha. Vou ligar para Amy ainda hoje e dizer que tudo está sob controle. Assim, você ficará livre da promessa que fez a eles, de estar presente nas reuniões e trabalhos. Forçou um sorriso antes de se despedir. Adeus, Jack. E boa sorte. Bem, ao menos desta vez você se divinou a dizer adeus. Ela tornou-a respirar fundo, sentindo que as palavras a atingiam como uma bofetada. Acho que mereço ouvir isso. Mas, quer acredite ou não, eu nunca quis feri-lo. Na verdade, jamais achei que minha partida fosse atingi-lo, pois parece que se enganou. Diante do tom firme e severo, Lisa perguntou-se, como tantas vezes, se agira certo ao fugir dele no passado. O que mais poderia ter feito? Porém? Não se tratara de uma opção, e ainda não era. De mais a mais, agora era tarde para arrependimentos. Por que está tão quieta? Sempre foi tão boa com as palavras. Acredito que tenha algo a me dizer, alguma explicação a me dar. Ela ergueu o queixo, altiva. Para quê? Eu poderia dizer que sinto muito, mas não acho que isso seria suficiente. Tem razão. Palavras bonitas não adiantariam nada. Em especial agora, quando descobri que ainda a quero. Tanto quanto antes. Talvez até mais. Porque agora sei como nosso relacionamento poderia ser. Lisa não pôde evitar o prazer de ouvi-lo falar assim, apesar de estar surpresa com a revelação. Você não me quer, Jack, refutou. Quer vingança porque consegui machucar esse seu imenso orgulho. Infelizmente, acho que está sem sorte. Não estou disposta a dar uma oportunidade para você se vingar. Nosso romance acabou há muito tempo. É melhor esquecer tudo e enterrar o passado. Nada está no passado. E ambos sabemos disso. Ainda há paixão em nós, minha querida. Não, não há. Não mesmo? Lisa sentiu o coração acelerar ao vê-lo dar um passo à frente. Não se afastou, porém, para não demonstrar fraqueza. Tenho certeza, afirmou. Séria, pois eu, não. Ele sorria. E, apesar de sua generosa oferta de me livrar desse compromisso, prefiro recusá-la. Vou ficar em Chicago durante as próximas seis semanas, dando uma série de palestras sobre meu trabalho. Portanto, estarei com você com o maior prazer. Divirta-se. Então, Lisa respondeu, sentindo-se aliviada ao ouvir as leves batidas que Robert dava no microfone, pronto para começar a reunião. Como deve-se lembrar, minha querida, eu sempre me divirto. Sorrindo, Jack estendeu a mão e passou os dedos de leve pela lapela do blazer que Lisa vestia. E fico muito satisfeito em saber que nós nos veremos bastante enquanto eu estiver trabalhando aqui. Eu não contaria com isso. Ela afastou-se, evitando o contato. Eu, ao contrário, estou ansioso para que isso aconteça.